E aí galera do YouTube, estamos aí de novo com as músicas do Oficina G3, né, e hoje primeiro eu vou tocar Onde Está e nos próximos vídeos vai estar a videoaula aí, vamos para a música Onde Está, do Oficina G3 Qual será a sua intenção? Se a vida não só toca as mãos Os seus olhos morrem Não há geral nem nada para vencer Vá conquistas para se acreditar Que não há poder maior que o de suas mãos Por amor esteve com você mesmo Não aceitando o seu modo de viver Onde está o seu coração? 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 Os teus olhos moram Alguém não tem nada para vencer Só conquista faz acreditar Que não há poder maior que suas mãos Por amor e ser que com você Nem eu não aceito você Vamos entender Onde está o seu coração? 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 Se inscreva no canal Onde está o seu coração? Se inscreva no canal Onde está o seu coração? Se inscreva no canal Onde está o seu coração? Se inscreva no canal